Olá meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês e hoje é mais um vídeo de The Sims 4 Se você tá gostando dessa série de The Sims 4, tá curtindo os vídeos aqui com mais frequência no canal, a volta do canal Dá aquele joinha pra mim, deixa aqui nos comentários o que você quer ver na série, as coisas que você mais gosta Sugestões de outros jogos também pra gente trazer, então dá aquele joinha, se inscreve no canal E me segue também nas redes sociais se você quiser saber quando eu tenho live, tudo que eu aviso por lá Eu tô planejando fazer lives aqui, então com mais frequências e tudo, depois talvez a gente vê até um dia que a gente faça Então me segue por lá, todos os links das redes sociais vão estar aqui no box mais info E bora lá, não vou falar muito pra gente começar a jogar lá Vamos aqui, amores, eu tava pensando uma coisa que eu quero falar com vocês Eu tava editando os vídeos ontem, eu tava editando os dois vídeos que saíram antes, eu editei já esses dias agora Porque eu adiantei alguns, eu quero adiantar alguns videozinhos pra gente poder ficar mais, ter mais conteúdo e trazer cada vez mais Então eu tava fazendo isso E amores, eu tava pensando, a gente já tá tentando conhecer o Rick há um tempão E a gente nem consegue se apresentar pra ele, apesar de a gente ser bom amigo e tudo A gente não consegue se apresentar E eu acho que a Sofia não precisa ficar também assim tão, né, a gente focando só no Rick Quem sabe ela não conhece uma outra pessoa, ela é uma mulher independente, ela tá aqui, ela quer criar a clínica veterinária dela Ela quer fazer as coisas dela Então, amores, se não rolar da gente conseguir se apresentar ao Rick, paquerar aquelas coisas Não vamos ficar focando só nisso não A gente faz outras coisas e se acontecer, aconteceu E se ela acontecer de conhecer um outro crush, alguma coisa assim, a gente faz também Porque eu achei que a gente tá muito focada, eu tô muito focada pra fazer isso E não tá rolando, né, então não vou forçar não Ó, vamos ver aqui, são cinco e pouquinha Ela tá tirando um cochilinho aqui, mas eu não vou deixar ela cochilar muito Porque daqui a pouco ela já vai dormir, né Então eu vou botar ela aqui pra assistir TV Eu vou botar ela pra comer alguma coisa primeiro Ah, deixa ela brincar com a Kali um pouquinho Que é bom que ela já, ó, vou afagar E vou elogiar E brincar com o apontador Ah, dá pra dar bolinha, que é fofa Não, eu quero brincar com o apontador de laser Pronto Vamos fazer isso daqui, ó só Se você não viu o último episódio, dá uma olhadinha Acho que foi no último episódio, né, que a gente fez essa reforma aqui na casa Eu achei que a casa ficou linda, gente Eu adorei, assim, a casa E amei mesmo, então eu espero que vocês também tenham gostado Gostado da casa nova Eu achei que ficou, assim, super moderna, assim E bonita também Então, ó, a gente tá aqui brincando Que fofa, ela vai brincar com o laser Ai, meu Deus Olha isso, amores Ai, meu Deus do céu Olha que bonitinha o laser É uma borboletinha Ai, não Não, não acredito Olha como é que ela é, bebezinha, gente Meu Deus do céu Eu quero botar uma coleirinha nela Será que dá? Eu acho que dá, não dá? Eu tenho que ver Eu não lembro como é que faz pra botar Postar ações, travessura, amigável Abrir perfil do sim Não, não é isso Eu tenho que ver depois como é que a gente faz Que eu não lembro Como eu falei, faz muito tempo que a gente não joga, né Então, ó Nossa, ela se divertiu demais aqui Eu vou ver Deixa eu ver se a comidinha da Kali tá boa Tá, ainda tá cheia Será que a gente esvazia? Não, vou deixar estragar, né Assim, vou deixar ficar Até que não dê mais Então a gente vai comer uma refeição Vamos comer um jantar? A gente vai botar Deixa eu ver Onigiri Onigiri Eu não sei falar isso Não sei se Nem sei o que que é Vamos botar tacos de peixe Ah, tilápia de frigideira Vamos fazer isso Seis simolenhos Meio carinha, né Mas eu achei legal Vamos botar essa opção E, gente Olha como é que a sala ficou bonita Com bar aqui Ficou bem mais moderna, né Olha Que ótimo Eu só queria que essa bancada fosse pra Pro lado de As portinhas Fazem pra esse lado, né Porque normalmente é assim Mas nos decimos não é Então tá bom Ó, deixa ela fazer aqui Olha só Nossa cozinha Com prateleira Agora a gente tem A gente tá chique Estamos chique demais, ó Deixa ela fazer Meu medo toda vez Que um sim cozinha Porque a gente já viu Que no outro episódio Lembra? Lembra? Corre lá Ó, ela tá brincalhona Ela gostou de fazer a comidinha Ó, tilápia Vamos ver A gente tá comendo aqui O peixinho Ó Vocês gostam Olha Que bonito o prato Vamos deixar ela vir pra cá Senta aqui na mesa Olha só Pega essa vista Eu adoro que o sol Tá entrando aqui Pela porta Pelas janelas Fica aquela coisa Ó, ela tá comendo aqui Ó só Ai, a Kylie saiu A Kylie saiu Kylie saiu Ai, meu Deus Ó, vou baixar aqui Pronto Que a gente pode ver melhor E olha que bonita a vizinhança Né, gente Ai, meu Deus Ó, tô encantada Deixa ela comer Hum, tá sentindo o aroma Da comidinha Ó Tá, mano Olha que linda Olha que linda Essa vista Dessa casa Chique demais Chique demais Você tá, Sofia? Ó, deixa eu ver agora Que a gente quer focar No nosso trabalho Ela tá com desempenho Excelente Mas pra ela Pra ser promovida Ela precisa do nível 4 De lógica Então Eu vou botar ela aqui Pra comprar Eu mudei o livro Pra esse lado aqui Né, então Vou botar Comprar livros E vamos colocar Ela pra comprar O Lógica Volume 2 Né, porque o primeiro A gente já leu todo E acabou A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L Cadê Lógica? Lição Ó E aí Lógica volume 2 A razão para raciocinar Eu já vou aproveitar E vou comprar o 3 também Porque daqui a pouco A gente vai precisar, né Então Vou botar ela pra ver aqui E aí eu vou botar ela pra ler Ó Mais escolhas Hum Cadê? Ah, gente Eu não cliquei no negócio certo Ah, ela tá indo dormir já Tudo bem Que horas são? Ó São 7h41 Tá dormindo cedo, né Sofia? Será que ela precisa dormir? Ah, acho que ainda não tá não Calma, Sofia Calma Você não tá com tanto sono assim não A gente vai ler um pouquinho de lógica Porque a gente precisa de uma promoção Pra que a gente comece a juntar dinheiro Ah, me digam aqui Quantos simoleans a gente precisa ter Pra abrir uma clínica veterinária 10 mil, 5 mil Precisa não ter mais Digam aqui pra mim Que a gente vai ter que focar Em juntar aquele dinheirinho, né A gente tá com 1.154 E, ó Ela tá lendo aí Tá com 1.100 e pouco E, cadê? A gente tá lendo o livro certo, gente? Porque ela não tá Ela não tá ganhando Nada ainda Será que é porque a gente tá Mais avançado? Será que o livro é muito difícil pra ela? Ó, não falou aqui Não falou Acho que ela tá com muito sono Então tá bom Então eu vou deixar ela dormir Ó, deixa eu ver a caixinha de areia Da Cali tá suja Não, a caixinha Gente! Gente! Como assim? A Liberty entrou na nossa casa? Ué! Gente! A Liberty entrou na nossa casa? Tipo, de noite, sem nada Meio estranho isso, né Eu sei que ela é nossa amiga e tudo Mas, gente Ela não pode vir aqui assim do nada Ó Meu Deus do céu Eu vou acordar E vou falar A Liberty, o que você tá fazendo aqui? Ó, ela tá com sono Convidar pra entrar Olha só Ela não tá nem entendendo Que ela tá aqui dentro de casa Vou mandar a Liberty pra casa E eu vou limpar a caixinha de areia também A gente vai dormir mesmo Ó Eu, hein Ela ainda ficou meio assim Não gostou Gente, que abuso, né? Ó, achei meio abusada A Liberty O que que é isso? Eu entendo de elas serem amigas e tudo Mas ela entrou pela porta aqui da cozinha Pela porta da sala Pelo nosso quintal E Do nada Fez isso Ó, não entendi Não entendi Não gostei muito não Imagina Um amigo seu tá aí na tua casa Sem nem Né? A gente não deu essas intimidades também, né? Esse ponto Não sei Cali cresceu Agora é uma gata adulta Ela agora subirá as escadas Você poderá descansar em superfícies planas e mais altas Ela também pode acasalar-se com outros gatos se não tivesse sido castrada Eu não lembro Parabéns, Cali Ai, que fofa Olha só, cadê? Meu Deus Ai, meu Deus Meu Deus Que coisa linda Nossa Não Amores Eu não tenho maturidade pra isso A Cali já cresceu Que fofa Falando nisso Eu vou mudar o tempo de vida dos Sims pra longo, tá? Porque eu acho que vai ficar melhor Então depois eu vou mudar Mas ó, vamos deixar isso aqui Olha a luz da lua Que coisa linda Olha só Vou botar ela pra dormir Ai, quando ela acordar Ela vai usar o banheiro, né? Que ela tá apertada já Deixa eu ver se eu preciso conscientizar alguns Sims antes de trabalhar Nossa, nem comecei Nossa senhora Tô indo péssimo, né? Tomaram uma ducha Vou botar ela pra tomar uma ducha breve Porque eu acho que ela não tá muito suja, né? E aí, antes de trabalhar E aí, a gente vai ter que tentar encontrar alguém, gente Pra poder conscientizar E a gente nem conseguiu ler Ó, comendo uma refeição rápida Eu vou botar ela pra comer biscoitinho de queijo Ó Vamos lá Deixa ela acordou Que horas são? 4 horas da manhã A gente já acordou muito cedo Eu vou deixar ela começar a dormir um pouquinho mais tarde, né? Porque ela acordou super cedo Mas tudo bem, ó Deixa a Sofia vir aqui Ai, meu Deus, a Cali A gente tem que afagar ela Ai, meu Deus Não, não vou acordar ela, não Ela tá dormindo, tadinha Eu quero trocar a roupa dela, ó Planejar trajes, será? Cadê? Aqui Eu acho que é planejar trajes, não é? Ó, acho que sim Deixa eu ver se é Depois que ela comer, eu vou ver Eu acho que é assim que a gente troca a coleirinha da Cali Sem ter que modificar no Criar um Sim, né? Deixa eu ver Ai, que coisa fofa Ó Aqui Aqui é Cali Aê A chama Olha o tamanho dela Ela é uma princesa Que coisa linda E a gente vai botar uma coleirinha nela Ai, eu gostei Eu gosto dessas com sininho Adoro essas São as melhores E eu vou botar rosinha pra combinar Ai, tem uma com lacinho Só que essa daqui parece uma gravetinha borboleta, né? Eu gostei dessa Eu gostei dessa com pedrinha também Mas a com lacinho é a que mora no meu coração É a que eu mais gosto Essa daqui Essa daqui rosinha Olha que linda que ela vai ficar Meu Deus Dá pra botar vestidinho Mentira Que dá pra botar um vestidinho nela Ai, que coisa chique Olha isso Olha isso Que fofa Olha ela com vestidinho rosinha Não, por enquanto a gente vai botar ela com coleirinha só E aí em ocasiões especiais a gente faz um vestidinho, tá? Porque eu amei demais aqui essa coleirinha Vai ficar muito fofa nela Vou botar essa daqui Eu gostei dessa que tem um detalhezinho assim meio pretinho E tudo tem uma texturinha Amei Olha só que fofa que ela ficou Olha que linda que ela é Meu Deus do céu Tá bom Parei aqui Vou deixar ela Pronto Já preparamos os trajes Tá perfeita Tá linda Agora tá com coleirinha de gatinha adulta Meu Deus E eu não lembro se ela é castrada ou não Não lembro Vocês lembram, amores? Me digam aqui se ela era castrada Ou se ela não era, né? Vou deixar ela comer aqui São 5 horas da manhã A gente vai precisar Fazer alguma coisa Primeiro eu vou esvaziar essa tigela Porque eu tô com medo de ficar ruim E a gente vai botar comida nova, tá? Depois que ela lavar a louça Ó, agora a gente tá usando a pia da cozinha Tudo bem Encher e chamar a Kali pra comer Ó, ela tá com fome Ela tá seguindo a gente Ó, tá com fominha Que fofa Meu Deus do céu É igualzinho as minhas gatas Que ficam andando no meio dos meus pés Assim, quase me fazendo tropezar Que fofa Gente, ó Olha como é que a gente tá ótima A gente tá muito bem Então eu vou botar ela pra ler aqui Lógica novamente Deixa eu ver se ela vai aumentar A habilidade dela ou não Ó, eu não lembro Obrigado pelo pedido Não, não tá dizendo que ela não consegue não Então, ó Eu acho que ela era pra melhorar Só que ela não tá, ó Tá vendo? Ela não tá melhorando a lógica dela Eu acho Que ainda não tá Eu acho que tá muito Muito Como fala? Muito avançado pra ela Ó, isso Tava muito avançado Eu já achando que não tava melhorando, né? Mas não Tava avançado Gente, o que que é isso? O que que foi isso? A Kali arranhou Gente, por que que tem lixo aqui? Ai, Sofia já vai Não, Kali Não, 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 não Dá lição Sobre brincar no lixo Dá lição sobre derrubar o lixo Ó E a gente vai trabalhar Cliquei no certo, né? Ó Bota aqui Gente, ó Não, Kali Não pode Não pode, Kali Meu Deus Olha como é que ela atravessa Kali aprendeu a não brincar no lixo Que bom Que bom, né? Que bom, dona Kali Não pode Não pode fazer bagunça Ó Deixa eu ver aqui Eu vou pegar essa pessoa rapidamente E eu vou conscientizar ele Mais escolhas Amigável Apresentação amigável Rapidamente E a gente vai conscientizar O que que aconteceu com a Sofia? Gente, o que que foi isso? Não entendi nada Amigável Apresentação Vocês viram o que que ela fez? Eu não entendi Por que que ela fez isso? Vou conscientizar Sobre Cadê? Mais escolhas amigáveis Conscientizar sobre conservação Pelo menos a gente ir com isso Ó Deixa ela conscientizar ele E a gente vai trabalhar Ó Pronto Fui trabalhar Estamos lá Já pelo menos essa parte Acho que a gente fez Ó Concluímos Então tá bom E a gente tá indo trabalhar E deixa eu ver O que que a Kali vai fazer Tô com medo Ó Precisei agora Esse moço saiu Tudo bem E deixa ela Deixa eu ver O que ela vai fazer no sofá Ela vai deitar Ai meu Deus do céu Que coisa fofa Não, não vai não Ah não Só ficou sentada só Tá bom Foi dormir na caminha Que fofa Ó Deixa a Sofia Ah a gente tá fazendo um bom trabalho A gente só precisa focar No livro de lógica Né Eu vou botar ela pra guardar E aí quando ela chegar Eu vou botar ela pra ler Eu só preciso focar um pouquinho Ó Por que que não dá? Não dá pra ler nada Enquanto ela tá trabalhando Né Eu sei Eu sei Pode deixar descer Mas a gente sabe que não dá Tô falando pra quando ela chegar em casa Né Pronto Ó Chegamos Ganhamos 296 E até que a gente tá ganhando direitinho Né Então eu vou botar ela pra ler aqui Volume 1 E aí ela já tá com fome E já logo logo Já precisa de várias coisas Né Então eu vou botar ela pra ler Deixa ela aqui Deixa ela melhorar um pouquinho Será que ela não vai ler? Desistiu? Sofia Não desiste não Não desiste não Ah Ela quer Ela quer ir no banheiro Tá Tá bom Vou deixar ela focar O que que a Bia tá ligando? Atende Ô Ei camarada Olha só Eu tenho uma ótima ideia para o negócio Vai ser o maior de todos Mas eu Ah Só preciso de mais alguns simólios pra começar Tipo Meus simólios Acha que pode me ajudar? Não Não tem dinheiro agora Tá doida? Ah Mas então Os meus sonhos não vão se realizar Eu agradeço de qualquer forma Ai Desculpa amiga Mas a gente só tem 1.400 Eu não vou dar dinheiro pra Bia Ó Marcos Oi Sofia Adorei muito que você passasse Passasse para o Casa de Máquinas O que acha? Não 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 vou aceitar não Não Obrigada Eu não estou endereçada Eu nem sei quais são essas coisas dos clubes ainda Né Direito A gente só foi convidado pra aquele E ok Né Vou botar ela pra comer uma refeição rápida Um congelado de Empanado de frango Uns nuggets Acho que já era a primeira vez E a gente Ah a gente acabou esse Acabou esse livro de lógica Por isso que Né Tá E aí agora a gente precisa do segundo Ah tá Agora Agora a gente consegue melhorar Então ó Vou botar aqui Enquanto ela tá fazendo os nuggets Ela já vai Ó Reler Rick sonhador Oh Rick Quer ver passar o tempo Tudo bem Olha Eu falei que a gente não vai ficar dando em cima do Rick Mas já que ele quer vir aqui Claro que tá tudo bem né Eu só espero que o paparazzi também não venha Aqui Para Encher nosso Nosso tempo aqui né Perder nosso tempo Ó Deixa aqui Ó Oi Rick Pode entrar Ai que susto Eu achei que ele já tava na porta Oi Rick Convidar pra entrar Pode entrar Rick Eu tô aqui só comendo um nugget Nada que Nada demais assim Você não tá nem percebendo Só aqui comendo Ó O nuggetinho Oi Rick Tudo bom Mas eu escolhi tentar fazer a apresentação Ó Tentar fazer a apresentação Vamos falar com ele E aí Como é que você tá Como é que estão as coisas E aí Será que ela vai gritar igual uma louca Como sempre Gente Será que ela se apresentou Não Continua com essa mesma coisa Não entendi muito bem não Mas tudo bem Ó Gente Coitada Ela fica com vergonha toda vez Não dá Eu não dá Meu jogo a gente Não deu certo pro Rick Mas tá bom né A gente pode ver TV junto Pode fazer alguma coisa assim Vou botar ela pra guardar Ó Será que ele vai se apresentar com ela O festival de luzes começou Eu vou deixá-la aqui Ó Vim aqui falar com ele E deixa eu ver o que ele vai falar O que ele vai conversar com a gente Quem sabe ele não se apresentar Gente O Rick tá fazendo o que no nosso quarto Ó Pedir pra tirar foto Pedir pra abraço Ele tá aqui meio perdido Ó Vou deixar eu limpar Ela tá limpando aqui a mesa Gente O Rick tá abrindo a geladeira Assim Na maior Opa Arrastei o tapete Na maior cara de pau Tá fazendo Tá cozinhando pra gente Meu Deus Seria péssimo na cozinha Coitado dele Nossa senhora Nossa senhora Rick Nossa senhora Vou botar ela pra ler aqui Lógica Já que o Rick é muito bom Assim pra ler Pra fazer as coisas né Então deixa ele aqui Eu quero ver o que ele vai fazer Meu Deus O Rick tá com fogo na nossa casa Putz Eu não acredito Meu Deus Não Não Liga pro corpo de bombeiros Rick do céu O que você fez Gente Olha isso O Rick tá com fogo na nossa casa Meu Deus Não era pra ser Nossa A Sofia recebeu 220 Como pagamento Pelos seguros Pelos itens que foram danificados O incêndio foi apagado Tente tomar mais cuidado A próxima vez Rick O que você fez Olha a casa Olha Coitada Assustou a Kali Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha aqui Acalma ela Tadinha Olha ela Bichinha com medo Não Não pica aqui não Vamos substituir 150 Olha o dinheiro Que a gente gastou Meu Deus E aí Como é que eu faço Pra limpar aqui Limpa o chão Nossa E ele não fez nada Ele tá tipo Tudo bem aqui Não acredito Agora eu vou tentar Me apresentar Só pra poder Mandar ela embora Absurdo isso Rick Como assim Gente a Sofia Tá super confiante Ela achou ótimo Que ela conseguiu Segundo incêndio Já a gente Praticamente Podia fazer parte Do corpo de bombeiros Porque tipo A Sofia Porque a Sofia Tá ótima Mas o Rick Tá aqui Não Não tá Tchau Rick Vai pra casa Você jogou fogo Na nossa casa Nossa senhora E ele nem pediu Desculpa Nem nada Não 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 Então Vou botar Vou botar Ela pra continuar Lendo Lógica Aqui Cadê o Lógica Volume 2 Será que tá no meu inventário Ah tá aqui Ó Bota ela pra ler aqui Tadinha Da Callie Da Callie Ficou assustada Eu tenho que limpar Aqui Terminar de limpar O chão Depois né Gente Estou Chocada Que o Rick Fez isso Eu sei que não foi culpa dele Botar fogo na casa Mas a gente Além de gastar um dinheiro Olha o dinheiro que a gente gastou A gente Ainda Tudo bem que o fogão Não deve ser dos melhores né Mas a gente Tipo Ele nem fez nada Não Absurdo isso Rick Não Assustou a Callie É Rick Parece que não é pra Não era pra ser Não era pra ser Eu vou botar Que horas são? 9 horas Não Não vamos dormir ainda não Você vai ler mais um pouquinho Sofia Vai ler mais um pouquinho Que você já Você precisa melhorar A gente precisa Melhorar pra ela poder ganhar É Uma promoção Até porque né Com o dinheiro que a gente Tá gastando A gente não vai conseguir Nossa clínica veterinária Nunca Porque o dinheiro Pensa no dinheiro Que a gente tá gastando Amores Pra poder Eu acho que vou comprar Sabe o que? Um tabuleiro de xadrez Pra colocar Ali no nosso quintal O que vocês acham? Eu acho que ia ser legal né Ó ela ganhou Ela ganhou ponto de habilidade Não, não tá ganhando Será que eu tô Tô lendo o livro errado gente? Ler Ó Será que é o volume 1 Que a gente precisa ler ainda? Gente Ainda é o volume 1 Ainda tá muito avançado E eu tô aqui perdendo Meu tempo à toa né Com a Sofia Ó Mas olha a velocidade Que a gente ganha Eu acho que a gente ganha Muito mais rápido Se A gente comprar um tabuleiro de xadrez Eu acho que é só com o tabuleiro de xadrez Que dá né Então eu vou deixar Eu sei que ela tá com sono Mas eu vou esperar Só ela melhorar isso daqui E aí a gente vai dormir Ó Vai melhorar Aê Conseguimos amores Conseguimos E a Kali tá em cima da geladeira Neném Não Vamos acariciar ela pra acalmar E aí a gente bota ela pra dormir Ela tá tensa Ela tá tensa por quê? Ai O que com Ah livro difícil Ah coitada Eu botei ela pra ler né Tá tudo bem A gente botou ela pra ler o livro inteiro Um livro que ela não consegue Meu Deus Tudo bem Ó Eu vou botar ela pra dormir Pronto E depois eu vou arrastar a caminha da Kali Lá pra Vou botar agora na verdade Lá pro quarto Porque aí ela Pode dormir com a gente Pra ela não ficar sozinha Já que ela fica com medinho Tadinha Eu não quero que ela fique sozinha Então vou botar aqui Ó Ó que fofa A gente bota aqui no cantinho E aí ela pode dormir com a gente Vai ser melhor né Eu acho Depois eu ajeito melhorzinha a caminha Mas eu acho que vai ficar bom Ela vai gostar de dormir com a mamãe Aqui A Sofia tá aqui dormindo A caixinha de areia da Kali tem que se limpa Quando ela acordar Vou botar ela pra acordar Meu Deus do céu O expediente começa em uma hora Nossa gente Então tem que comer rápido E fazer as coisas rápido Então vou usar o banheiro Tomar uma ducha breve E comer uma refeição rápida Comer um biscoito de animal cereal Vamos botar ela pra comer cereal Vamos fazer tudo rapidinho Pra ela poder dar tempo Pra ela ir trabalhar Sete e meia Meu Deus Será que vai dar Bota ela aqui Ela não pode ir morrendo de fome não Eu acho que eu não era Pra ter colocado ela pra comer né Ó Come aqui rapidinho Sofia Come Come seu cereal Pra você ir bem Nossa deu tempo Deu tempo Ela ainda vai estar com um pouquinho de fome Mas ela está ótima E a comidinha da Kali venceu Meu Deus Depois a gente vai ter que É Ó Estrela em conservação e ascensão Estrela da conservação em ascensão Enquanto estava em campo Sofia foi abordada por uma equipe de filmagem Aparentemente eles Eles trabalham com um estúdio muito famoso Estão procurando uma conservacionista para divulgação E isso inclui Sofia Seria um episódio inteiro dedicado para ela Para mostrar seus projetos em progressos Essa é uma ótima oportunidade para divulgar o conhecimento de Sofia E ganhar destaque Porém a equipe de câmera precisará fechar a área de pesquisa Durante a filmagem Será que Sofia deve participar? Sofia perderá desempenho no trabalho Recusar a oferta A vida de Sofia não vai mudar em nada não Vamos fazer o episódio Vamos fazer Gente, será que deu? Ganhamos 500 simulhas Ó Nossa senhora, o que que é isso? Sofia acertou na mosca Eles também fizeram muitas gravações secundárias De suas ações de conservações Seu episódio fez muito sucesso Mas recebeu algumas críticas online De pessoas alegando que era apenas uma atriz Como assim? Perda de desempenho grande Gente, a gente perdeu dinheiro A gente perdeu desempenho de trabalho É isso? É isso? O que que isso significa? Gente, a gente tava indo super bem E aí? O que que isso significa? Do trabalho Ó, mas a gente tá indo bem A gente tá indo bem Ó, quando ela voltar Eu vou esvaziar a tigela E vou encher e chamar ela pra comer, né? Porque é a primeira coisa Gente, a gente perdeu o desempenho bastante Será que ela vai bem, assim, pro trabalho? Eu espero que sim Eu espero que a gente não perca o emprego Já pensou? Porque a Sofia, né? Limite diário de estilo de vida atingido Todos os estilos de vida Tem uma quantidade limitada de progresso Ah, não sei o que é isso Promovida! Que isso? A gente não perdeu nada Promovida historiadora da natureza Sofia foi promovida historiadora da natureza Agora ela vai ganhar 6 a mais por hora Chegando a um total de 43 Ela também recebeu o seguinte bônus Canoa conservacionista Conservacionista Seu próximo trabalho é segunda às 8 da manhã Aê, amores! De 8 às 4 que a gente trabalha, né? Continua a mesma coisa de sempre E, amores, conseguimos uma promoção Eu quero saber o que a gente perdeu de desempenho Foi o quê? De fama, será? Mas eu amei, amores Que a gente conseguiu ser promovido Conseguimos ganhar um dinheirinho também Estamos com 1979 Tamo lá Indo devagar juntando nosso dinheiro O que vocês acham, amores? Digam aqui pra mim O que vocês acharam do episódio O que vocês acharam do Rick Vim aqui em casa e tacar fogo na casa E nem pedir desculpa Um absurdo, eu acho E é isso, amores Eu vou encerrar esse episódio por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo grande Não esqueça que eu amo muito cada um de vocês Fiquem com Deus E até o próximo Tchau, tchau! Tchau! Tchau!